Tá rolando uns desafios aí na internet, que eles falam que você consegue colocar um ovo desse daqui dentro de uma garrafa, mesmo que ele não passe pela boca, só que sem quebrar o ovo, cara. Vamos testar a ver se funciona? Primeira coisa a fazer, vai no fogão da sua casa e vamos acender ele aqui. É, não vamos, né? Agora sim, vamos acender o fogo. Aí eu vou colocar uma panela em cima e água dentro, porque pra fazer esse desafio, eu tenho que colocar o ovo aqui dentro da água pra cozinhar ele. Isso aqui é um desafio que você pode fazer em uma mesa de bar, vai ganhar muita grana aí do pessoal, porque eles não vão conseguir fazer isso daqui. Depois você mostra pra eles como é que faz. Deixa agora cozinhando aqui e a gente volta pra mostrar como é que faz. Agora que eu já fervi o ovo, eu vou ensinar como que a gente descasca ele pra ser bem rápido. Vou mergulhar ele na água gelada por pouco tempo. Aí eu posso tirar ele, vou colocar aqui dentro disso daqui. Eu vou fazer assim, ó. Dou uma sacudida aqui dentro do copo. Agora, se você pegar ele aqui, ele já sai a casca com mais facilidade. Eu não tô achando nada mais fácil. Ah, ele já deu certo algumas vezes. Hoje, ai, hoje nem tanto. Posso. Agora que ele já tá descascado assim, ó. Isso daqui é a garrafa que a gente tem que colocar esse ovo aqui dentro. Ele não passa por aqui. Mas nós vamos usar física pra resolver esse problema. Se você for criança, não faça isso em casa, beleza? Vou pegar essa água quente que a gente cozinhou o ovo e vou jogar aqui dentro da garrafa. Desse jeito a gente vai esquentar a garrafa e o ar que tá lá dentro. Vou dar uma rodada aqui, ó, pra garrafa pegar o calor da água. Desse jeito, os gases que estão lá dentro, eles expandem. E assim eles ocupam... Não, não come o ovo, não! Assim eles ocupam muito mais espaço. Agora essa água quente eu vou jogar fora. Eu vou colocar o ovo aqui em cima. E de acordo com os deuses da internet, esse ovo deve começar a entrar ali dentro da garrafa. Conforme os gases aqui dentro forem encolhendo. E aí, Filó, o que você acha? Acho que você preferia ter comido esse ovo, né? É, pelo jeito a água não tava quente o suficiente. Agora acho que vai dar certo, hein? Olha como é que a água tá fervendo. Vamos lá jogar isso aqui dentro. Dar uma chacoalhada aqui. Entornar fora a água de volta. E agora, aqui dentro o ovo. Aí ovo, eu confio que você vai entrar. Eu confio. Vai lá, mostra a sua força, a pressão atmosférica. O que vai acontecer aqui é que o ar que tá aqui dentro ele vai resfriar. Então ele vai ocupar muito menos espaço. E aqui por cima tem a pressão atmosférica empurrando o ovo. Porque a pressão de dentro, ela vai ser menor do que a externa. E aí o que queremos ver aqui é a pressão atmosférica ganhando da pressão aqui de dentro. E empurrando o ovo lá pra dentro. Olha, ele já entrou metade, cara. Já foi bastante. Só que eu acho que ele vai pocar aqui, porque a boca é meio pequena. Lá nos vídeos que a gente vê o pessoal fazendo, geralmente a boca é um pouquinho maior. Mas essa aqui é a que eu tinha disponível. Mas eu tô achando que vai, hein? Olha só, a garrafa ainda tá bem quente. E aí, Filó, o que você acha? Vai entrar ou não vai? Já foi metade do ovo. Depois que ele entrar lá dentro, já era. Não, não vai comer o ovo, não. Depois que ele entrar lá dentro, você não consegue comer lá, não. Ah, ele tá focando, ó. Tá indo, hein? Tá indo, Filó. Será que ele vai entrar? Você vai... Olha ele entrando, olha ele entrando. Olha aí, ó. Tá indo, agora vai, hein? Vai, Filó. Ele vai entrar lá dentro. Olha ele lá dentro. Olha. Rapaz, que da hora, mano. O ovo explodiu lá pra dentro, só que ele quebrou. Mas ele entrou, cara. Nunca que eu ia conseguir empurrar esse ovo com a mão. Cara, que da hora. E tem mais uma coisa ainda. O Bikman falou que se eu colocar o ovo aqui dentro... Deixa eu tentar colocar ele em posição aqui. Se eu soprar aqui com toda a força, ele pula pra fora. Não sei não, hein? Vamos ver. Tá bem limpo aqui a boca. Beleza, né? Não é que sai o mesmo ovo aqui? Cara, que da hora, mano. A física é impressionante, não é verdade? Se você gosta desse tipo de experiência, todo dia tem vídeo novo aqui fazendo essas gambiarras. E agora eu quero ver quem é que vai comer esse ovo.